Eu lembrei de ti, cara, agora que eu tava lembrando de um psicólogo que ele fez uma palestra falando sobre personalidade e tudo mais, que ele citou uma parada sobre o John Lennon, que o John Lennon falou que ele é apaixonado pelo Elvis, apaixonado no sentido de querer imitar o Elvis, a maneira de cantar o Elvis, a maneira de dançar o Elvis e tudo. E de tanto querer imitar o Elvis, ele se tornou o John Lennon, entendeu? Ou seja, eu lembrei quando tu falou do Cajuru como referência, o Alborguete, preste bem atenção, isso aí eu vi que é do Alborguete que tu pega. Cara, as referências tuas, cara, eu vi um pouco de referência toda do Datena, eu posso estar errado, do Milton Neves na época do rádio, entendeu? Então assim, referência pra imitar um pouco, tipo assim, mesmo que tu queira imitar, tu nunca vai conseguir imitar, mas quanto mais tu tenta imitar quem tu gosta, mais tu chega a tua verdade. Então a imitação tem um porém aí. Às vezes a imitação, ela não te tira da tua verdade, mas ela faz tu chegar nela. Só isso aí que eu queria te falar. Se tu quiser botar em abertura do podcast, pode botar aí, aqui é o Matheus do Porco Suíno. Valeu, cara, um abraço. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o que, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Púfados. Está começando Sociedade Primitiva com Helene Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para a parte 2 do programa que vocês gostaram muito. Várias pessoas aí pedindo a continuação. Inclusive eu descobri que tem uma pessoa interessante me stalkeando aí. Depois eu falo disso aí. Mas a pessoa ouviu esse programa. E estamos aí com ele hoje que está fazendo um podcast aí que está sendo muito legal. O pessoal está dando alto feedback positivo. Hoje eu recebo aí o Wilton lá do Todo Dia Podcast. Fala, Wilton. Fala, Hernan. Tudo beleza? Tudo beleza com o pessoal aí? Vamos mais um. Vamos para a parte 2. Vamos para a parte 2 aí. Wilton, se eu contar uma coisa para vocês, você vai achar que é mentira minha. Ah, o que foi? Por algum infortúnio, não sei te explicar qual, a senhora, minha mãe, inscreveu no canal do YouTube. Ih, rapaz. Aí apareceu... É, isso mesmo. Aí apareceu lá. Vire homem em 15 dias. Fala assim, mas o que é isso? Aí ela clicou. Aí ela escutou eu com você. Aí ela ligou para mim e falou assim, ó... Primeiro que eu ligar, falou assim, você botou minha voz no programa. Eu não te dei autorização. Falei, não, mãe. Calma. Mas... E ela alojou, falou assim, nossa, mas muito legal as dicas dessas. Sério? É, e falou e tal. Ainda bem que ela ouviu só aquilo lá, né? Porque o resto aqui é só lavagem. Tenho medo disso também, se minha mãe pega e me escuta as minhas entrevistas que eu fiz com nazista, com fascista e fodeu também. Ela vai achar que está tudo errado, né? Vai, vai achar que eu virei um punk maluco aqui no Japão. Aí beleza. Wilton, conta uma coisa para mim. Como é que está a vida aí? Como é que estão as coisas? A vida aqui está na correria por causa do trabalho, né? Que eu trabalho em uma empresa de games e no mês que vem... É por isso que eu botei uma música do Gizzy Howard na final do último programa. Foi por isso. Ah, legal, legal. Mas é, estou para lançar esse jogo aqui e estou na correria de, sabe, os últimos detalhes para poder lançar o jogo. Então é trabalho sem parar. Ainda inventei de começar um podcast. Então todo dia de manhã eu vou lá e gravo e, cara, estou meio sem tempo, né? Mas está interessante, está divertido. É, o podcast deve estar sendo bom para você desabafar, né? Sim, sim. Até mesmo porque eu não tenho muito com quem conversar em português aqui, né? E, tipo, eu não vou parar a minha esposa e conversar de feminismo com ela, sabe? É chato. E ela também vai dar umas opiniões que eu vou acabar ficando com raiva dela, mas... É, não é para evitar nervoso, né? Sim, sim. Aí eu vou e as coisas que eu estou pensando, as coisas que estão presas na minha cabeça, eu despacho tudo no podcast e está me ajudando bastante. É uma boa psicologia, como o pessoal costuma comentar, né? Bom, Louto, a gente parou aqui na parte, era o dia 9. Isso. Converso com três estranhos. Aí no décimo dia é faça um exame médico. Eu vou ler, eu quero que você faça um comentário com calma aí. Vamos ver. Faça um exame médico geral, principalmente de sangue. A saúde é muito importante na vida de um homem. Faz um comentário aí, Louto. Esse dia é justamente um dia para você cuidar do seu corpo, né? Você pega um dia e vai no médico e faz aquela bateria de exames. Às vezes todo mundo sempre tem aquela doencinha que você... Sei lá, aquela dorzinha no ombro que te incomoda, mas você nunca foi ver o que é de fato aquela dorzinha, né? Aí de repente é um negócio sério, e você vai levando, vai levando, vai levando, e aí quando você fica mais velho ou mais lá pra frente, surge um negócio que te ferra todinho. Então é um dia para você fazer um check-up e ver se está tudo ok com você, né? Eu não sei se tem isso aí no Japão, mas aqui no Brasil é gostoso, viu? Você é... Fica uma dica, muitos ouvintes não sabem disso. Ouvinte, você não quer ir trabalhar? Faz o seguinte, você vai passar a madrugada inteira, sem comer nada, aí você vai acordar bem cedinho, você vai lá doar sangue, aí você vai chegar lá e eles vão fazer um exame de sangue, eles já vão dizer pra você como é que está seu colesterol, suas coisas, você vai saber na hora como é que está o seu sangue, aí você vai doar sangue. Na hora de você sair, eles vão dar um puta de um banquete pra você. Eu comia igual um desgramado, cara, mas imagina um cafeazão máximo, e não tem limite não, não tem limite não. Da última vez eu passei vergonha, a mulher comei de cara feia pra mim. Eu tomei três copão de toddy, dois pão com manteiga, acho que umas duas, banana e aqueles pacotinhos de bolacha, acho que eu mandei uns três pra dentro. Então eu passei a madrugada inteira sem comer nada. Então quer dizer o seguinte, você fica sem trabalhar, ganha um exame de sangue, e ainda bate um café. Puta que pariu, cara, é bom pra caralho, cara. Bom pra caralho, isso é muito bom. Então fica aí a dica pro nono dia, então vai lá, faz o exame e ainda bate. Aí no Japão também fez essa regalia aí, doar sangue e ganhar folga ou não? Não, não tem, não tem. Doar sangue e volta pro trabalho. Eita, não é assim? Ainda toma uma chibatada. É, aqui é o esquema da formiguinha, trabalhar, 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 se não a comer. Como é que fala? Como é que é o negócio de formiga? É o formigueiro mesmo, né? É o formigueiro, é o formigueiro, decai, decai. É, amigão. Faça um serviço comunitário, esse aqui é o décimo primeiro dia. Isso. Neste dia, entrar para um grupo comunitário, ajudar na limpeza da cidade, ou então alimentar moradores de rua, participar de um mutirão de doações, qualquer coisa em que possa exercitar sua caridade. Ai, ai, ai. Eu acho que eu nunca participei de um grupo de... Grupo comunitário. Você já participou, Milton? Já, quando eu estava envolvido com o negócio de igreja, essas coisas, aí ia dar lá alimento para o pessoal que é morador de rua, né? Como é que era? Conta certinho. Daí os do começo lá, como é que era? Na época que eu estava fazendo catecismo ainda, eu era novinho, acho que tinha o quê, sei lá, uns 10, 11 anos. E aí eles pegavam um domingo, reuniam o pessoal, faziam aquela macarronada gostosa e embalava tudo direitinho. Aí a gente saía numa espécie de van e distribuía para o pessoal que morava na rua, né? Ia lá, entregava, conversava um pouquinho com o pessoal e, sabe, para ajudar mesmo o pessoal que está passando necessidade e que está morando na rua. E é uma experiência legal, sabe? Você ver aquela pessoa como um ser humano e não como um ser invisível que você passa para ir trabalhar de manhã e você finge que não existe, sabe? Você dá um pouco de atenção para aquela pessoa que, querendo ou não, é um ser humano também, né? Está passando os problemas dele lá, mas toda ajuda é sempre bem-vinda. É, mas o negócio é foda, né, cara? Apesar que doar macarronada é uma boa ideia, foi uma boa ideia, mas eu sempre tomo no cu ajudando os outros, sabe? Inclusive vai vir uma história no futuro, a história que vocês vão ver o quanto eu levei no cu um cabo de vassoura e eles ficavam colocando e tirando o cabo de vassoura aí quando eu tirava o cabo de vassoura, eu pegava uma pá e jogava caco de vidro dentro. Aí vinha o cabo de novo. Essa história, né, vamos contar isso aí no futuro. Mas uma vez, eu fui ajudar, estava num posto de gasolina três horas da manhã, estava batendo um rango, não, estou mentindo, eu só tinha dez reais. Aí com cinco reais eu comprei um salgado e um refri. Aí apareceu um Noia e falou assim, não, moço, eu queria que o senhor pagasse um salgado para mim, não precisa de dinheiro, compra um salgado para mim. Aí comprei um pão de queijo, uma coquinha para o filho da puta. Aí eu achei estranho que ele não mordeu, ele pegou a agradecer e saiu andando. Aí a moça falou assim, você não devia ter comprado. Ele vai descer lá na biqueira para oferecer para a turma para ver se troca por dois, três contos para trocar por droga. Era os cinco contos que eu tinha sobrando, cara, que filho da puta, cara, que filho da puta, cara. Foda. Aí no Japão tem morador de rua? Tem e eles usam celular, isso que é engraçado. Ah, é? Você vê eles com o iPhone. É, mas tem morador de rua mesmo porque tem aquele seriado, aquele desenho lá, o Gantz, é Gantz, que é um mendigo, você já assistiu? Já assisti agora. Eles queriam matar, o mendigo pula no trilho lá do trem e eles vão salvar o mendigo e morrem os dois. mas seriado bom, hein? Bom, bom, bom. Até recomendei já o meu podcast. Na China aconteceu um negócio até engraçadinho. Eu tinha acabado de chegar, acho que tinha uns três dias que eu estava lá, nem tinha noção de dinheiro, nada, e eu estava andando na rua e um mendigo me parou e pediu um dinheiro para comprar uma comida, comprar alguma coisa, sei lá. E aí eu saquei do bolso e eu dei para ele 10 yuan, que acho que dá uns 50 contos reais. Só que eu não tinha noção do dinheiro. Você fez de burrice. Hã? Você fez de burrice. Fiz de burrice. Eu dei para ele tipo você dar 50 pau para o mendigo na rua, sabe? E aí o que ele fez? O cara veio e me abraçou, mano. Caralho. O mendigo veio e me deu um abraço, assim, obrigado, obrigado. Falei em chinês, obrigado. Aquele cheiro de mijo. Nossa senhora. Aquele cheiro de mijo misturado com pinga. Eita nóis. Só depois que eu fui dar conta que eu falei, puta, eu dei 50 pau para o mendigo. Acho que ele deve ter feito uma festa, né? Puta merda. Deve ter que tomar ruim. E lá na China é muita miséria mesmo ou não? Tem, tem umas áreas que o pessoal está sofrendo ainda. Acho que é tipo um Brasil, né? Você tem as áreas que é bem de rico, bem de boy mesmo, você tem as áreas mais pobrinhas, mais simples. E aí no Japão tem o negócio das máfias, aí você já viu os mafiosos ou ainda não, Wilton? Já, já vi. Eles ficam numa região de Tóquio chamada... Ai, caceta. Deixa eu ver se eu lembro agora o nome. Asakusa. Asakusa e Shinjuku. E eles ficam reunidos lá e lá tem bordel, tem tráfico de drogas, tráfico de pessoas. É uma beleza. Você já foi na zona daí ou nunca foi? Não, nunca fui, nunca fui. Porque eles não aceitam estrangeiros, né? Só o japonês que pode entrar. Para você entrar, você tem que ser muito amigo do dono do lugar. Então você tem que ir com o japonês e ainda conhecer o cara do dono do lugar. Senão você não consegue entrar. Caralho. Mas a polícia daí é tudo certo? Como é que... Aí tudo certinho? Como é que a polícia aceita um negócio desse aí? Por que a polícia não invadiu já, não botou todo mundo para se fuder já? Aí é o mesmo problema do Brasil, né? Propina, né? Eles pagam propina para os policiais e a polícia faz vista grossa para esses caras. Estado é uma merda, né, Wilton? Puta que pariu. Estado é uma praga. Acho que o maior problema daqui é propina mesmo. Tanto quando cai político essas coisas é por culpa de propina, não é isso? Em questão de segurança é tranquilo, mas propina rola solta. Inclusive, aqui no Brasil, os gênios aí da matemática, os gênios da economia para resolver o problema da greve dos caminhoneiros, então, os gênios, os matemáticos, tem que mandar os deputados aqui do Brasil, tem que mandar, assim, para... Os caras são um Nobel da matemática. Eles, para solucionar o problema da greve dos caminhoneiros, eles fizeram a tabela do frete mínimo. aí quer dizer que o governo vai escolher agora quanto que o caminhoneiro vai cobrar para fazer a viagem. Quer dizer, o Estado querendo dar palpite na economia pela milésima vez, não vai dar certo. Já vou te adiantar o que vai acontecer. Aí, o frete mínimo vai ser 500 reais. Aí vai aparecer um camaradinho com um caminhãozinho velho e vai querer fazer por 300, o povo vai querer fazer por 300. Aí daqui a pouco vai aparecer um fazendo 100. E vai ser assim, cara. Tabela não dá certo, gente. O Estado é uma praga. Mas vamos voltar lá. Aprenda uma habilidade. Aprender uma habilidade. Então, isso aqui é o 12º dia. Isso aqui é legal, viu, isso aqui ficou legal. Aprenda uma habilidade. Aprender uma habilidade manual. Simples. Fazer um barquinho de papel. Iniciar uma fogueira com pedra. Dar nó em uma gravata. aprenda algo que todo mundo deveria saber, mas quase ninguém sabe. Faz um comentário aí, Hilton. Sim, né? Todo mundo tem sempre aquele negócio. Por exemplo, eu antes de fazer essa lista, eu não sabia dar nó em gravata. Então, tipo, sei lá, você vai num evento mais social que você precisa estar melhor vestido e você sempre tem que pedir pra alguém dar o nó na sua gravata. Então, esse é um dia pra você aprender uma habilidade que você deveria saber, mas você não sabe. Não, é uma coisa muito de homem. Mas isso é pra você que é boi. Eu sou pobral, eu não tenho nem interno, não tenho nada. coitado de mim, quem dera eu tenho interno. Puta que pariu, eu sou pobrão, cara. Entendi. Mas não só isso. Eu tenho roupa, eu tenho só aquelas camisas social, mas não precisa de gravata, né? Entendi, entendi. Mas o que mais que pode aprender? Dá mais umas dicas aí. Então, uma coisa que um colega meu fez e eu achei legal também, ele aprendeu a fazer origami, ele não sabia fazer. Aí ele foi lá e baixou um tutorial na internet e nesse dia da lista ele foi lá e aprendeu a fazer origami, aprendeu a fazer umas dobraduras legais lá e postou as fotos e foi bem legal. Então é um dia pra você aprender um negócio manual. Tem um outro cara que eu também assisti um vídeo, ele nesse dia ele aprendeu a fazer fogo com pedra, sabe? Quando você fica lascando pedra até sair a faísca. Sei. Ele aprendeu a fazer isso nesse dia e cara, é um negócio que pode ser útil. Vai saber o dia que você vai se perder no meio do mato ou alguma coisa assim, você precisa fazer uma fogueira. Então é uma habilidade manual que é fácil de aprender e simples de aprender e que pode ser útil pra você no futuro. eu tô aprendendo ai, ai, ai. Vamos lá. Não, é bobeira só. Eu tô aprendendo a fazer mágica. É legal, cara. Mágica é muito legal. Mágica é um negócio que é bom pra tudo. Mágica você faz amigo. Mágica é um negócio legal. Mágica é bom pra paquerar. Quando eu tava... Antes de juntar com essa bosta que eu trouxe pra minha casa, eu levava duas ou três mágicas na carteira, Hilton, pra apresentar. Ai a gente faz a mágica e ela começa a achar que a gente é místico. Ai você vai dar uns miguinhos. Você começa a falar que você é feiticeiro e tal. São as fortes emoções. Ela adora as fortes emoções. Adora, adora. Uma que eu queria aprender é uma que você tira uma flor do nada. Acho que essa deve ajudar bastante a gente a fazer umas paqueras. Flor do nada, eu não sei. Agora, flor da varinha tem como fazer. É um truque até fácil. Flor da varinha. Não da varinha lá de baixo. Aquela lá você salda leite. Então, além de mágica e além de origami, fala mais umas três habilidades legais pro povo. As habilidades manuais legais? Dobrar roupa é um negócio que muita gente não sabe fazer e que pode te economizar muito tempo, sabe? Tem toda uma técnica que você consegue dobrar a roupa em dez segundos? Você consegue fazer isso? Não, mas eu sei que existe. É verdade. Você já viu uns vídeos na internet que uns caras que dobram a roupa em três segundos? Já. O cara faz um cálculo lá. Aquele Iberê do... Ah, o Iberê faz um negócio lá que ele dobra em três segundos. Você faz um cálculo de olho, joga pra cá, joga pra lá e já era. Tá dobrado. Exato, exato. O meu aqui tá no sistema. O meu aqui, como eu moro sozinho, o meu sistema é assim, meu Tão. Cata tudo do varal, vira um bolo de roupa, eu abro o armário e jogo. Esse é o meu sistema. Aí depois você fica garimpando as camisetas que você quer usar, né? Garimpando, exatamente. Olha só, o meu Tão também já tá manjando. É outra habilidade manual legal, vamos pensar aí, meu Tão. Ah, não sei se... Trocar resistência de chuveiro. Isso é importante, meu Tão. Puta, e quanta gente não sabe fazer aí, meu Tão? E tão pagando 100 conto pro eletricista. Você comentou sobre isso, né? Já, e tão pagando 100 conto pro eletricista e trocar. Não pode, meu Tão. Tem que saber, meu Tão. E pescaria? Saber montar uma... Sem ser gay, saber montar a vara. É uma habilidade também. É verdade, é verdade também. Tem gente que não sabe, cara. É, legal. Então é isso aí, gente. Fora isso também, já partindo desse lado de alimentação, assar uma carne, cortar uma carne, tem muito moleque aí de 20, 21 anos que não sabe, né? Ué, fazer um churrasco, parece que fazer churrasco é coisa boba, não é não, então? O churrasco tem uma puta técnica. O churrasco, se você não souber fazer, você queima a carne por fora e deixa ela crua por dentro. É verdade. É foda? Décimo terceiro dia. Crie um plano de redução de custos, fazer uma planilha para organizar a vida financeira, cortar gastos, abrir uma poupança ou simplesmente organizar as dívidas. Puta que pariu, Wilton. Essa aqui é importantíssima, cara. Tem que fazer. Como é que você administra suas finanças aí, Wilton? Eu tenho uma planilha do Excel aqui e aí, tipo, tudo que eu gasto eu vou jogando lá. Se eu compro um sorvete eu vou lá e jogo e aí no final do mês eu faço um cálculo de o quanto que eu gastei. Aí, se o cálculo der muito alto, aí depois eu passo um pente fino e vejo, ah, aqui eu gastei demais, não deveria ter gastado com isso. Ou então aqui eu gastei tanto e poderia ter gastado um pouquinho menos. Aí eu vou fazendo esse controle. É chato, mas no final do mês faz uma diferença forte e, cara, quando sobra um dinheiro é o dinheiro que você vai gastar pra fazer os negócios que você gosta pra se divertir. Vai comprar um jogo, vai num cinema, vai num McDonald's, sabe? Então, você ter esse controle ajuda bastante. E eu não sei como tá aí no Brasil agora, mas uma coisa que eu faço aqui é pegar muito nota fiscal. Tudo que eu compro eu pego a nota fiscal, vou lá, tiro foto e deixo guardado. Aí depois, quando eu vou preencher a planilha eu já tenho o preço certinho. Nossa, que paciência. meu Deus do céu, não tem passagem pra nada disso. Tem que ter, cara. É um dia que você vai tirar umas três horinhas no dia e você vai organizar suas finanças que, cara, querendo ou não, dinheiro é uma coisa que importa muito. É, eu tô começando a me reorganizar financeiramente porque eu tava muito zoado. Eu tava comendo fora e tal, aí minha mãe veio semana passada e deu uma catracada, falou assim que, se assim eu não vou juntar dinheiro nunca e tal. e aí deixou até umas comidas prontas aí. Então agora nós vamos refazer aí. Eu quero fazer um esquema aí pra juntar dinheiro. Você faz o que aí no Japão? Você junta, você investe em bolsa ou não? Você deixa parado? O que você faz? Deixa parado, deixa parado. Eu ainda não entendo muito bem esse negócio de bolsa e investimento, então eu deixo o dinheiro no banco lá quietinho e quando eu preciso eu vou lá e saco. o que me lasca é que eu tenho família, né? Então chega um domingão aí a patroa ah, vamos sair, vamos não sei o que. Aí fode toda a planilha. Então se você for solteiro... Oi? Aí vira uma bagunça. Aí vira uma bagunça aí fode todos os meus planos e tem que sair gastando dinheiro, né? Porque você sai achando que vai gastar 10 e você gasta 30, né? Quando você vai com a família. Ah, entendi. Mas no geral assim você tá conseguindo juntar dinheiro aí? Tô, tô conseguindo juntar uma grana legal e meu objetivo é tranquilidade, sabe? Chegar uma dívida, chegar uma conta pra pagar eu poder ir lá no banco sacar e ter dinheiro pra resolver isso ou sei lá se a minha filha ficar doente ou alguma coisa assim eu ter o dinheiro pra ir no médico sem passar necessidade, sabe? Esse é o meu objetivo é ter tranquilidade financeira. Não é nem ficar milionário ficar rico é coisa assim é mais ter sossego mesmo. Igualzinho você eu não tenho inclusive tem aquele rapaz que nós vamos trazer aí no futuro apesar que ele tem uns textos lá que eu não vou poder ler não mas é o pobretão de vida ruim famoso aí ele fala que o dinheiro vence tudo e que ele quer ser milionário eu não tenho essa pretensão, viu? Eu queria só poder ir, por exemplo sair num final de semana sem ficar contando dinheiro ficar sossegado, né? verdade, verdade verdade poder comprar tudo que você quer vai num mercadinho faz as compras tranquilo sem ficar contando moedinha isso seria bem legal mas é você tem que tem que dar uma economizada antes de chegar nesse nível é é é décimo agora estamos no décimo terceiro é isso? isso não, décimo quarto agora décimo quarto não, agora décimo quarto supere o medo tirar o dia para superar um trauma ou medo subir em um lugar alto acariciar um animal peçonhento comer uma comida exótica faz um comentário você tem você tem algum medo Hernani? muitos, velho muitos é vamos pensar aqui é ah, eu tenho eu tenho um bão aqui é ir para a rua e sair na porrada com uma pessoa totalmente aleatória tem? você tem esse medo? ué, porque você não sabe se o cara vai estar armado se o cara vai estar de faca se o cara vai estar com alguma coisa entendi então é um dia para você não, mas não aí não aí Deus me livre esse medo deixa quieto mas é não apesar que tem muita gente folgada mas não é isso não falando sério agora eu estava brincando é um medo que eu tenho vamos pensar aqui eu tenho medo ah, mas eu só não sei se vale você me fala se vale ou se não vale eu tenho medo de passar assim no escuro assim num lugar perigoso porque aqui nós vivemos no país de 60 mil homicídios por ano aqui dá medo e aí? vale ou não vale? vale, vale você se prepara guarda seus documentos guarda sua carteira na meia sei lá e vai fica lá parado cinco minutinhos e se não acontecer nada se não acontecer nada é um medo superado talvez é então mas se não for aí é tchau cabaço vamos levar embora tudo meu é um abraço um outro medo fala um medo que você tinha que você curou como é que foi? eu tinha medo de altura cara aí na época que eu estava fazendo essa lista eu pesquisei aqui no Japão as montanhas que tem aqui próximas de onde eu moro e eu fiz uma escalada meti a mochila nas costas uma garrafinha de água e bora escalar a montanha fiz a subidinha lá e cara que coisa gostosa fazer a subida de montanha botei um fone de ouvido ouvindo uma trilha sonora motivacional sabe aquelas músicas do filme do rock Balboa? sei botei botei essa música de trilha sonora de fundo e fui escalando montanha sabe sozinho tranquilo ninguém tinha no saco e é um momento que você tira com você mesmo sabe uma conexão que você faz com você mesmo aquele esforço físico e aquele esforço mental de você escalar a montanha cara uma coisa muito legal e aí você chega lá no topo aquela altura você consegue enxergar a cidade inteira lá de cima e você vê aquele negócio e fala pô cara não acredito que eu tô aqui nessa altura e eu escalei eu passei por todos os obstáculos pra chegar aqui em cima na hora que você chega no topo é aquele alívio é aquela sensação boa de ter superado esse medo sabe cara foi o que eu fiz e meio que virou um hobby sempre que eu tenho a possibilidade eu vou escalar montanha essas coisas tem uma coisa que eu não sei se encaixa mas eu sempre levei como uma lição muito séria na minha vida eu sempre tive muito medo de engravidar uma mulher e estragar com a minha vida aí eu me lembro disso muito sério a minha primeira namorada uma época ela cismou que tava grávida cabacice dela e minha também porque a gente era dois cabaços aí ela cismou que tava grávida cara mas eu lembro que eu subi uma rua e sentei num banco de praça e fiquei ali eu fiquei meditando umas duas três horas pensando como que ia ser minha vida como pai e aí cara sem brincadeira eu não sei se se encaixa nesse tempo eu comecei a pensar o seguinte cara mas peraí se eu tiver um filho também no mundo não acabou a vida não acabou vai ficar mais difícil eu vou ter que cuidar da criança mas eu vou ter que ir pra faculdade mas o estudo vai continuar o trabalho vai continuar e tudo cara ali saiu o medo não que eu não não que eu gostaria de ter um filho agora por exemplo não que eu gostaria mas o medo o desespero sumiu entendeu tipo você começa a entender que é tipo assim a vida vai seguir cara isso não acabou pra você entendeu é uma coisa ah um outro medo interessante quando eu tava cursando uma faculdade que eu não gostava pra agradar minha mãe eu ficava pensando assim que se eu não formasse nossa senhora eu tinha um desespero com aquilo eu também novamente confrontei a isso eu dedico até um pouco assim foi um misto de aquele movimento real que eu acho muito bom e apesar de ter muito nego lá que é mala xarope da cabeça metedor de real moleque de 15 anos mas a ideia do movimento é muito legal e um pouco também o Arthur Petri que é a questão do seguinte é você aceitar a tristeza você não fugir da tristeza então eu confrontei que aquele curso não dava não dava pra seguir que ali não ia ter futuro não ia ter futuro profissional e não querendo praguejar mas realmente quem formou lá não foi pra frente mesmo porque o curso era muito ruim e então eu confrontei esse medo cara e tô bem graças a Deus tá tudo em paz tem mais algum medo interessante que você pode contar Wilton? um que eu coloquei na descrição aí da atividade é animal peçonhento sempre tem aquele cara que tem medo de cobra então tive até um colega que também fez essa lista que ele foi lá no Butantan você já ouviu falar do Butantan? conheço no Instituto Butantan e ele tinha medo de cobra de réptil essas coisas e lá parece que no Butantan não sei se ainda existe não sei se ainda é possível mas você pode pegar a cobra na mão você pode pegar a cobra vai tocar um alarminho gay aí lá que você falou isso vai vai tocar gay alert é e ele foi lá e ele foi puta eu vou falar outra coisa gay agora mas vai ele foi lá e foi brincar com a cobra ele tinha medo né ele morava no interior antes e parece que uma cobra ameaçou ele quando era criança quando ele foi fazer essa lista ele foi tentar superar esse medo e ele ficou lá passando a mão na cobra cara você me lembrou de uma foda você me lembrou de uma muito boa e não é zoeira é real eu não e tem várias dessas agora você me lembrou de uma tem um monte de história dessas daí às vezes você lembra de alguma também diz que tem uma uma fobia tem várias que a gente cria sozinho na mente não precisa chegar uma pessoa e falar pra você ó se você ficar vamos supor claustrofobia ó se você ficar fechado vai acontecer isso não, não às vezes a pessoa mesmo cria aquela fobia tem um maluco lá de Minas que criou um negócio que se ele mijasse se ele não fosse assim se ele chegasse e a tampa do vaso estivesse fechada não pelo contrário se ele chegasse no banheiro e a tampa estivesse aberta aí ele podia mijar não tinha problema mas se ele chegasse se a tampa estivesse fechada aí na hora que ele levantasse podia sair alguma coisa e pegar o pau dele morder o pau dele e ele entrou nessa loucura o Wilton o rapaz mijava no poste da rua poste de luz ele mijava lá pra não entrar porque quando chegava em casa a tampa tava fechada e ele ficava bravo com a mãe com o pai dele porque a tampa tava fechada e ele ficou nessa loucura alguns dias aí os caras começaram a rir dele aí eu acho que ele de vergonha ele começou a voltar a mijar no banheiro mas ele mijava na rua cara olha só que loucura porque ele achava que o negócio ia pegar o pau dele alguma coisa aconteceu né tava mijando um rato subindo em cima dele alguma coisa assim tem mais alguma história boa aí de medo Wilton vou contar minha mãe minha mãe tem claustrofobia né minha mãe quando ela era mais nova fizeram sabe esses trotes de faculdade prenderam ela numa sala e não queriam deixar ela sair e aí ela teve um dia que eu levei ela no planetário e planetário você já foi no planetário também? não sou pobrão bicho planetário é baratinho meu planetário é olhar o céu estrelado assim isso isso só que pra poder ficar a sala toda escura e o céu estrelado eles tem que manter as portas todas fechadas então a partir do momento que começa a apresentação ninguém mais pode levantar ninguém mais pode sair aí antes de começar a apresentação o cara anunciou assim a partir desse momento todas as portas serão fechadas e ninguém mais poderá sair aí minha mãe puta que pariu aí já deu aquele desespero já começou a suar frio eu preciso sair eu preciso sair eu preciso sair aí só deu só deu a minha mãe levantando e pedindo licença pra todo mundo falando não gente eu tenho que sair eu tenho que sair eu assisti lá uma hora de planetário enquanto minha mãe ficou esperando lá de fora coitada rapaz foda mas é um medo que pegando pelo histórico do que aconteceu com ela é um trauma que causaram nela então acho que é possível curar meio que curar esse trauma se ela colocar isso à prova eu acho sei lá se ela tentar ficar num lugar escuro se ela tentar entrar num avião ela morre de medo de subir num avião porque é fechado você não pode sair então acho que se ela colocar isso à prova talvez ela supere esse medo não sei não entendo nada de psicologia no ano de 2006 aprontaram uma comigo Wilton nossa eu tenho trauma olha aí fuçando a gente acha as merda eu tenho trauma desse vídeo até hoje eu pra assistir ele eu coloco ele no mudo assisto e ainda assim assusto olha só eu tô assumindo a minha homossexualidade Wilton no ano de 2006 eu comecei a andar com os marginais marginais não mas eles eram eu já usava droga na época já e eles foram na sala de informática e falaram assim Hernani só assisti um vídeo agora legal passaram pra mim um vídeo que tem na internet até hoje que é a propaganda do Passat você conhece esse vídeo Wilton? não, não conheço vem um carro com uma música bonitinha tocando e o carro vai andando no meio de uma estrada assim na hora que o carro e tudo em paz tranquilo a musiquinha calma na hora que o carro faz a curva pula um zumbi na tela e dá um grito estridente Wilton mas eu dei um grito alto na sala de informática mas o povo veio achando que eu comecei a passar mal deu falta de ar na minha Wilton mas foi uns 4, 5 meses dormindo mal eu acordava chorando desesperado aí a minha mãe vinha você já não tá na idade mais de chorar não eu falo não mãe mas deram um susto na minha mãe aí e eu ficando perturbado com aquilo olha foi uns 5, 6 meses pra ficar bom até hoje se eu assistir esse vídeo eu tenho que assistir esse vídeo no mudo eu não posso assistir ele com som porque dá medo cara que vídeo assustador cara puta que pariu cara você nunca ficou com medo desses vídeos assim que dá susto? eu fiquei com medo não foi nem medo eu fiquei com nojo tem um negócio que eu vou esquecer o nome agora acho que chama tripofobia você já viu esse negócio? nossa esse é horrível você já viu? nossa cara dá uma sensação horrível você ver esses negócios a primeira vez o cara falou pesquisa aí no google tripofobia aí o trouxa vai lá e bota aí abre aquela imagem você fica cara que coisa horrível e fica na mente da gente eu fico lembrando daquilo nossa que horrível a primeira vez que eu vi eu achei que era tipo uma doença tipo nome parece que é nome de doença achei que era de verdade aquele negócio é quando você olha um monte de furinho ou buraquinho e aquilo da agonia não é Wilson? da agonia é igual se você vê um monte de ovinho se você vê um monte de ovinho por exemplo assim ovinho de escorpião que é pequenininho você vê aquele monte assim da agonia colmeia da agonia que é mais ferida as vezes a pessoa tem um monte de feridinha da agonia porque você vê muita coisa de uma vez só não é Wilson? puta só te falar eu estou nos trimelímpicos aqui mas aí o que eu fiz para tentar superar isso eu peguei uma imagem de tripofobia forte pra cacete o negócio que me dava sabe ainda me dá um pouquinho mas eu fiquei olhando para aquela imagem uns 5 minutos até passar sabe não sei se você tem isso também tem coisa que eu prefiro deixar na verdade mesmo eu falo que o Sociedade Primitiva é um problema da aceitação mas eu na verdade sou um filho da puta porque eu não confronto as coisas eu gosto de deixar as coisas no passado e as coisas no passado e as voltas vão me perturbar então eu evito enfrentar as coisas isso é ruim cara mas você fez bem de enfrentar eu tentei ainda não superei 100% mas deu uma aliviada agora eu já consigo ver o buraquinho mas é complicado ah Wilton você sabe uma agora ficou bom sabe um medo que muitos dos ouvintes tem e eu vou trazer aí no futuro vai vir aí eu vou fazer uma semana do masculilismo eu peguei 3 vertentes do masculilismo e fiz eu vou fazer uma vai ser com o tio Migtal ele vai falar sobre o movimento mundial Migtal eu vou fazer um com o cara da real tô escolhendo ainda quem que vai ser se bobear vai ser eu mesmo vamos ver apesar que tem gente muito mais graduada que eu pra falar então eu prefiro trazer outra pessoa e você sabe quem que eu trouxe um cara aí que tem um canal de sedução e ele é daquele movimento aí mundial é o Pick Up Artist que é de sedução e você sabe uma fobia que o pessoal aqui muitos devem ter e eu já fiz muito é um negócio que você fica com a adrenalina no pico é desesperador sufocante você tem que ir eles tem uma regra lá que é a regra dos 3 segundos você olhou pra mulher ela olhou pra você ficou 3 segundos pá você tem que ir na loucura cara na loucura na loucura tipo assim você chegou numa padaria a mulher olhou 3 segundos pra você pá você tem que ir e falar com ela tipo assim loucura total cara esse é o medo cara e é o medo que você quebra enfrentando ele na hora que você conversa você entende o seguinte é que racionalmente não tem como falar não adianta falar isso que o pessoal não vai entender mas você internaliza o seguinte ao chegar numa mulher você só tem duas possibilidades ou não vai dar em nada ou a conversa vai desenrolar só isso cara tipo assim não tem como ela não vai pegar uma água fervendo e jogar você sai daqui vagabunda não vai fazer isso você entendeu então é uma fobia aí que seria legal se o pessoal fizesse né Wilton fazer uns pick up se bem que hoje em dia também chegar na mulher e falar oi tudo bem e já estupro 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 aí o cara se lasca também né esse feminismo fudeu com tudo mas é só você saber levar que que desenrola né vai desenvolvendo a técnica interessante interessante Wilton tem mais algum medo interessante aí acho que é só acho que é isso mais isso mesmo último dia corte o cabelo compre um sapato tênis novo para simbolizar as mudanças adquiridas nessa jornada mudar melhorar o visual etapa de auto aceitação também uma recompensa pelo esforço dos últimos dias faz um comentário então esse dia aí você vai se recompensar de tudo que você fez e com certeza alguma coisa na sua cabeça vai mudar um pouquinho e para representar essa mudança da sua mente da sua alma você vai lá e muda um pouco seu visual para demonstrar que você é um cara diferente agora que você fez teve experiências diferentes aprendeu coisas diferentes você é uma pessoa diferente então só para poder externalizar isso vai lá e compra um tênis legal vai lá e corta o cabelo de um jeito diferente compra umas roupas diferentes alguma coisa assim e cara externaliza as mudanças e o desenvolvimento que você teve eu estou para raspar o cabelo só não raspar ainda com a de chota mas eu tenho que raspar o cabelo eu vou doar o meu cabelo para fazer peruca para as crianças e eu acho legal você pega é porque o pessoal que é cabeludo não gosta de fazer isso mas eu nunca liguei você raspa o cabelo e raspa a barba para ficar renovado para trocar as energias sabe você vai parecer um bebezão se você fizer isso é e eu fico com a cara de bebezão e aí a pança cresce mais aí eu ganho mais 60 quilos porque a barba e o cabelo dá uma disfarçada agora você raspa aqui a pança já cresce na hora mas eu vou dar essa engordada mas é em prol das crianças que nós vamos fazer isso aí para ajudar você acha que o mulher prefere barbudo ou raspadinho não aqui o sucesso é só se for cabeludo e barbudo porque eu sem barba e sem cabelo acabou é a força do esqueci o nome do cara lá caralho do sanção é a força minha não é o sanção que era é mas é isso aí tem mais alguma coisa legal aí para a gente comentar sobre essa etapa ah de questão de roupa trocar o estilo também é legal eu quando era mais novo estava na loucura do punk eu só tinha roupa punk entendeu e tudo punk hoje eu ainda tem muita roupa punk eu uso sempre um colete aí que o pessoal sabe que o colete que eu usava na época dos rolês é o mesmo colete mas aí você faz uma mescla por exemplo você usar o colete com a roupa com um camisete social a coisa fica bonito também entendeu trocar o estilo né Wilton troca antes eu me vestia muito meninão sabe muito molecão tênis de basquete calça jeans rasgados essas coisas camiseta de banda e eu aqui no Japão eu percebi que quando eu me vestia um pouco mais sério um pouco mais centrado a mulherada japonesa a japonesada olhava mais para mim e me reparava mais sabe quando eu era mais sério do que o estilo molecão isso eu achei interessante o que mais de estilo legal assim que dá para fazer comprar umas comprar umas camisas sociais né comprar o que mais roupa social um tênis social uma camiseta de cor diferente uma coisa que eu fazia muito também eu só comprava roupa preto, branco e cinza eu era muito monocromático aí eu percebi que quando eu passei a comprar umas cores diferentes comprar uma camiseta vermelha uma camiseta sei lá roxa chama mais atenção o pessoal repara mais em mim o pessoal nota mais a minha presença sabe mas quando você sai com camisa preta o povo não achava que você estava sem roupa não, não, não eu acho que não combina negão de preto não combina muito eu acho estranho cara eu acho muito estranho de noite ainda puta que pariu aí é sacanagem deixa eu falar uma coisa para você tinha eu conheço um negão que na época do emo eu falei isso inclusive no grupo o povo deu risada tinha um negão na época do emo isso era em 2010 o Wildman que coisa feia o cara pegou alisou o cabelo você consegue imaginar um negão de dois metros de altura com o cabelo bem lisinho ele alisou o cabelo bem lisinho aí ele punha uma toca porque tem uns emo que usava toca não sei porquê aí ele punha uma toca em cima daquele cabelo alisado e usando camisa do My Chemical Romance passava um negócio no olho lápis é lápis de olho e saia daquele jeito para a rua que coisa feia eu olhava assim e falava assim cara não tem nada a ver fica estranho não fica ou é loucura na minha cabeça estranho não combina o negão tem que usar o Black Power é ué não é tem que honrar esquisito não combina fica muito afeminado também esse cara conseguia pegar mulher alguma coisa assim pegava vento pegava gripe mas depois descobriram que ele era gay e tal então tá explicado a gente conseguiu ser racista e homofóbico em 3 minutos mas os ouvintes sabem que é tudo brincadeira aqui Wilton com questão agora o cara já fez os 15 dias e agora o que a gente vai fazer com esse cara e o que ele tem que fazer agora aí o cara vai fazer uma análise de tudo que ele passou todas as experiências que ele acumulou e ver se extrair daquilo que serve para ele serve para a vida dele aí de repente tem alguma coisa que ele aprendeu praticou nesses 15 dias que ele pode seguir para o resto da vida dele tipo aquela parte de cultivar a gratidão sabe são coisas legais que você pode passar a aplicar para a sua vida você fez o teste nesse dia mas a partir daquele momento vira rotina vira uma espécie de vira uma coisa que vai participar da sua vida e vai seguir com você até o final da vida né o que que você na sua época faz uma análise mas faz tempo livre para você refletir na época você fez esses 15 dias o que que você tirou o que que você extraiu histórias conta umas histórias gostosas aí umas coisas boas que você viveu na época quando eu fiz a lista foi foi numa fase bem nerda hum que eu tô eu tô eu tô com a minha esposa já faz uns 10 anos sabe sei aí da noite pro dia imagina a sua esposa vira você com filho país diferente cultura diferente sabe uma vida completamente diferente você planejando o futuro aí sua esposa vira e fala com você eu não te amo mais ah eu não brinco ah foda né e aí é isso de início é aquelas aquelas três fases né primeiro vem a fase da negação a fase não não pelo amor de deus não faz isso não a gente construiu uma vida junta a gente tem uma história junto vamos tentar melhorar etc e a mulher não 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 aí depois vem a fase da aceitação né você fala tá então foda-se vá merda então hum você ficou com a revolta é a fase da revolta aí na fase da foda-se vá merda aí eu falei ah então pega suas coisas e vai embora deixa eu aqui com a minha filha e um abraço ah na época você falou falei falei porque não compensava né já que não gosta de mim quando eu vejo que a pessoa não tem interesse quando a pessoa não gosta de mim eu já meio que extraio sabe subtraio eu falei cara então vai embora um abraço então foda-se vá merda hum e aí só que nesse e aí os pais dela moram aqui no Japão também né e aí ela tava tentando combinar com os pais dela pra ela poder ir viver com eles e morar com eles só que os pais dela eles gostam bastante de mim sabe eles veem que eu sou uma boa pessoa eu trabalho eu cuido bem da minha filha sabe eu sou um cara honesto um cara digno faço meu negócio numa boa sabe não sou o tipo de carinho você não apronta putaria ou não é não apronto eu não sou de beber não sou de fumar sabe não fico fazendo merda não sou marginal nem nada do tipo não como por fora não é não como e aí eles falaram pra ela ó se você quiser separar você tá fazendo merda e aí parece que eles conversaram com ela ela meio que mudou de ideia não sei né mudou de ideia e aí ela me chamou pra conversar e falou ó vamos tentar de novo se quiser a gente tenta de novo etc vamos tentar de novo mas nunca é a mesma coisa né depois de tomar um soco no estômago desse o negócio fode bonito né caralho essa sua meu amigo eu não esperava te juro por Deus não esperava foda e e foi bem nessa fase que eu tava começando a ouvir o Petri acho que foi em 2006 mais ou menos e justamente 2016 né é 2016 mais ou menos um pouquinho antes de eu fazer você falou 2006 caralho agora 2016 eu tô viajando 2016 e foi bem nessa fase que eu comecei a ouvir o Petri e um pouquinho antes dele me entrevistar e realmente aquilo que você falou de você aceitar a tristeza e você é compreender a tristeza tentar compreender a tristeza e não tentar afastar ela sabe você tá eu tô triste e o que que eu vou fazer a partir desse momento que eu tô triste você abraça a tristeza tá tristeza pra onde que a gente vai daqui em diante isso é aí eu passei para de fugir exato e aí eu passei na fase de merda sabe passa na cabeça você querer se matar você querer fazer uma besteira você querer fazer uma loucura só que aí tem filha tem família no Brasil que vai ficar preocupada aí você pensa não, não, não deixa quieto vamos tentar resolver a parada aqui e aí o que eu encontrei de solução é já que minha esposa não me ama mais talvez talvez tenha algo de errado comigo né então o que que eu posso fazer pra melhorar e ser um homem melhor ser uma pessoa melhor então mesmo que eu não seja uma pessoa melhor pra ela vou me esforçar pra ser uma pessoa melhor pra mim né e a partir do momento que eu serei uma pessoa melhor eu posso atrair ela de volta ou outras pessoas que vão se interessar por eu ser uma pessoa melhor sabe e foi aí que pesquisando na internet pesquisando em fóruns essas coisas eu encontrei essa lista aí dos 30 dias no caso que é a versão americana dela né eu falei tá tenho nada a perder já tô bem na merda já tô bem fodido mesmo então vamos fazer a lista vamos ver o que acontece né e aí eu comecei fiz esses 30 dias de lista e cara isso isso te coloca de volta no planeta terra sabe te chama de volta no planeta terra e você passa a ser um pouquinho mais egoísta também porque antes eu era muito família família fazer de tudo pela esposa fazer de tudo pela minha filha e essa lista meio que fez eu pensar um pouco mais em mim também sabe e a partir do momento que você pensa um pouco mais em você isso afeta as pessoas que estão ao seu redor também né isso melhora a qualidade de vida das pessoas ao seu redor então isso me ajudou bastante e até um conceito que o Petri apresentou no podcast dele que é aquele do barquinho de madeira sabe sim foi um dos conceitos que eu peguei nessa época e eu chamei ela depois que eu terminei a lista e eu tava me sentindo melhor comigo mesmo eu tava me sentindo mais confiante comigo mesmo eu fiz esses 30 dias e eu chamei ela pra conversar de novo eu falei ó se você quiser continuar a gente continua não vai ser a mesma coisa mas a gente continua e é o barquinho de madeira né se você quiser pular do barquinho de madeira e ir pro iate boa sorte eu não vou te segurar não vou te impedir mas se você quiser continuar comigo aqui no barquinho de madeira vamos embora vamos remar até a gente chegar na ilha né e foi isso que aconteceu e cara eu acredito que eu me desenvolvi bastante como homem nesses dias que eu fiz essas tarefas e tirou um pouco o foco do problema que eu tava passando também com a minha esposa né me ajudou a esquecer um pouco de ficar pensando 24 horas no problema parei de ficar pensando em tudo que tava acontecendo as coisas que ela me falou das coisas que a gente brigou sabe tudo que acumulou nesses anos pra ela chegar nessa conclusão de que ela não me amava mais eu parei de pensar nessas coisas e foquei em outras coisas e melhorei bastante sabe eu não tava conseguindo dormir direito olha que legal o que o Euto tá falando ouvinte olha que legal o que ele tá falando significa o seguinte aqui tem muitos ouvintes que falam assim ah Hernani minha vida é só trabalho e casa casa trabalho aí ouvinte quer dizer o seguinte que se o ouvinte quiser fazer ele vai perder um pouco desse foco de ficar só casa e trabalho ele vai começar a focar em fazer a lista e fazendo a lista ele já tá vivendo fora do trabalho e casa isso tá acumulando experiências diferentes né e tá tirando o foco só de pensar em trabalho e casa né o Euto isso exatamente e cara tem muita gente que praticamente não tem nada a perder o cara que só vai trabalho e casa trabalho e casa ele já não tem muito a perder então não custa nada fazer um teste com a lista e ver se melhora nem que seja 10% da vida do cara e cara me tirou de um buraco profundo essa lista aí de coisas pra fazer eu sou grato por isso cara por isso e pelo Petri também já 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 babando ovo aqui mas foi bem na época que ele ele tava motivado ele tinha acabado de brigar com a namorada dele também alguma coisa assim e eu peguei tudo isso pra mim acumulei e eu me desenvolvi hoje eu sinto que eu sou uma pessoa melhor sabe depois dessa experiência então o que não te mata só te deixa mais forte eu acho Wilton faz mais agora extra fala mais uma coisa importante que você acha que faltou nessa lista coisa importante é uma coisa que tem na versão americana só que eu tirei da lista que é o teste de testosterona você já fez esse teste? não mas tem vontade como é que é? é o teste pra ver o nível de testosterona no seu corpo e cara acho que isso é uma coisa que eu não sei não entendo nada de biologia não entendo nada de ciência não sei se punheta influencia nisso também o cara que bate 20 punhetas no dia baixa a testosterona e realmente baixa a sua motivação né baixa aquela sua energia aquela sua gana de querer fazer as coisas então fazer um teste de testosterona e ver qual é o seu nível pra ver porque você está triste porque você está depressivo de repente é testosterona baixa né alimentação também eu sei que influencia muito na testosterona eu estava vendo um vídeo de um cara chamado Paul Joseph Watson um cara americano que fala nos vídeos de política e parece que o consumo de soja reduz muito a testosterona tanto que esses caras milenials aí que é justiceiro social e fica enchendo o saco na internet geralmente é os caras vegano que come tudo de soja hambúrguer de soja toma leite de soja parece que isso baixa bastante a testosterona e o cara fica meio fraquinho o cara fica meio fracote então é interessante fazer o teste pra ver qual é o seu nível e se der um resultado baixo você vê o que pode ser feito pra você aumentar esse nível de testosterona inclusive eu tenho um amigo aí que é vegano manda um abraço pra ele aí um abraço para de comer essas merda que você vai ficar afeminado deixa eu falar uma coisa pra você sabe o que eu acho que faltou nessa lista sua aqui? mas não é pro ouvinte fazer porque senão eu não vou segurar BO de assassinato de ninguém mas se envolver numa briga estilo clube da luta clube da luta lá o o cara fala você vai ter que se envolver numa briga se envolver numa briga é importante se envolver numa briga e tipo assim esperar um cara vir não é muito difícil esperar um cara vir folgar com você e entrar numa briga eu acho bom talvez melhor do que isso talvez seja o cara praticar alguma arte marcial fazer um dia de aula de arte marcial aprender um jiu jitsu aprender um kung fu também acho que ajuda bastante ajuda até porque na prática na aula prática você vai acabar lutando com alguém ali numa hora até mais seguro também eu acho é mais seguro acho que é uma boa também tem uma história de clube da luta pode contar aí dá tempo? por favor não tá sobrando tempo pode falar tem um colega meu que ele é gay ele é homossexual tô doido pra chamar ele pra dar essa entrevista no meu podcast que tem um clube da luta só que é o clube da luta dos gays você já ouviu falar? não reúne tipo cinco caras eles pegam um quarto de motel e aí eles puxam o colchão no meio do quarto de hotel e os caras fazem lá a luta se espanca se bate e depois vai no chupar rola do outro eita nóis aí é bom mas é um clube da luta parece que tem até site desse negócio os caras entram no site combina os encontros e juntam cinco, seis caras primeiro os caras se espanca e depois os caras se chupam tô louco pra trazer esse cara pra dar entrevista e contar mais eu quero arrumar uma mulher pra fazer isso comigo ela vai dando virilhada em mim virilhada vai afundando você curte esses negócios de BDSM essas coisas não, sai fora o outro aí o outro eu jogo a ideia enquanto vai embora vai embora tem uns caras que gostam de mulher que pisa no saco né mano não, Deus me livre isso aí já é problema mental pisa no saco de salto alto puta que pariu eu deixo ela dar uma sugada em mim muito forte aí ela vai dando aquela sugada assim muito forte vai entrando até o dredom no rabo da gente que delícia ai Milton é isso aí acho que não tem mais nada até enrolei um pouco o falatório aqui porque o tempo sobrou tem mais alguma coisa importante pra falar? não, acho que é mais isso a lista terminou cara se você não tem nada a perder e quiser fazer o teste pega aí os 15 dias é bem simples é bem tranquilo não vai tomar o seu dia inteiro tem coisa que você mata em 30 minutos vai lá e faz e vê se muda um pouquinho a sua vida melhora um pouquinho é isso aí Milton no futuro nós vamos ver aí de trazer você pra gravar eu quero gravar 5 mais que você ai você vai contar com calma aqui no programa sobre a sua infância adolescência a jornada sua no outro país e ai você vai contar essa história aí também como que você reestruturou seu casamento se reestruturou se não reestruturou você vai contar com calma aí nós vamos gravar umas 5 mais com você mais ou menos vai dar umas 2 horas 2 horas e meia 3 horas e nós vamos contar aí a história de vida sua aí no futuro tá bom? valeu inclusive você sempre fala que termômetro de relacionamento é sexo né? eu tô enrolando que eu ia te perguntar isso mesmo e ai? o meu termômetro o meu termômetro do relacionamento foi o omelete omelete? sim quando eu comecei de namoro cara ela fazia uma omelete maravilhosa pra mim sabe? enroladinha botava queijo dentro você cortava o omelete aquele queijo saia derretido de dentro sabe? botava tomate botava uns negócios maravilhosos ai chegou nessa época perto dela ela falava que não gostava mais de mim o omelete dela parecia um ovo mexido sabe? com uma vontade ela jogava os ovos lá ela jogava os ovos e do jeito que saia ela metia no prato sabe? aquele negócio grotesco esquisito é mesmo? foi foi o meu termômetro cara conforme o omelete foi ficando ruim acho que ela faz o omelete pelo menos uma vez por semana se ela ouvir isso daqui vai dar uma merda foda mas foda-se não vai ruim não porque nós vamos nós vamos dar uma camuflada é mas é o meu termômetro foi o omelete mas é isso ai então bom Eutão muito obrigado por tudo faz um merchan do seu programa pelo pessoal que vai conhecer inclusive o seu programa eu já estou inscrito nele nos aplicativos o Todo Dia Podcast já está em todos os aplicativos de celular fala mais ai o Eutão isso ai então eu estou fazendo esse Todo Dia Podcast que é um podcast que me permite conversar um pouco em português com as pessoas e falar as coisas que eu penso as coisas que eu gosto mas ele não sai todo dia não isso é um jabá seu é um jabá é uma mentira foda que eu contei ele sai quando dá na sua cabeça ou ele tem dia certo para sair é que tem muito programa por exemplo programa de entrevista que eu levo dois, três dias para editar então eu acho que eu vou lançar num dia mas eu perco tanto tempo editando que eu acabo saindo três dias depois sabe tem semana que dá tem semana que eu consigo lançar episódios todo dia mas quando tem entrevista alguma coisa diferente assim aí é mais enrolado mas cara procura ai tem no Youtube tem todos os aplicativos de podcast é Todo Dia Podcast tem umas coisas malucas recentemente eu entrevistei um cara que é nazista ele pediu para ser chamado nacional socialista né é que se não fala nazista o marketing não funciona né bom Elton é isso aí valeu e falou não tem mais pessoal começando a aprender de pedir despedir com vontade falow pessoal muito obrigado por ouvir mais um Sociedade Primitiva e até a próxima próxima falou e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.